Senhoras e senhores deputados e assessores presentes, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Nós estamos iniciando pela ordem do dia a eleição para presidente e vice-presidente. Informo que o candidato a presidente é o deputado Munir Neto e, para vice-presidente, a deputada Tia Ju. Como votam os senhores deputados presentes? Em votação, deputado Munir Neto. Concordo, Pachato. Favorável, concordo. Deputada Tia Ju. Não está presente. Ausente. Deputada Gisele Monteiro. Concordo, Pachato. Deputado Ottoni de Paula. Não está presente. Ausente. Deputada Carla Machado. Concordo, Pachato. Concordo, Pachato. Deputado Samuel Malafaia. Favorável. Tomados os votos, foram eleitos para presidente o deputado Munir Neto e, para vice-presidente, a deputada Tia Ju. Passo a presidência ao deputado Munir Neto, desejando sucesso na condição dos trabalhos. Eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o senhor presidente desta comissão. E, se o senhor quiser também franquear a palavra para qualquer membro, o senhor tem todo o direito. Gostaria que só assumisse aqui a presidência. Pode ficar, hein? Gente, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Queria agradecer a confiança do deputado e das deputadas aqui presentes em nos eleger, tanto eu como presidente, a Tia Ju, como vice-presidente. Falar que eu tenho uma experiência ampla no trato com criança, adolescente, idoso, porque eu fui secretário de assistência social de Volta Redonda por mais de 15 anos. Então, temos um trabalho lá de grande relevância com a criança, com o adolescente, principalmente com o idoso. Temos várias experiências, projetos e programas lá na nossa cidade. Então, vamos tentar trazer para o estado do Rio de Janeiro experiências vitoriosas. Vitoriosas, mas conto muito com a ajuda de todos vocês. Eu queria agradecer a confiança e falar que nós vamos trabalhar em conjunto, vamos deliberar em conjunto, porque eu sei da importância que é essa pasta, sei da importância que é essa comissão. Trabalhar criança, adolescente, idoso, vai ter muita demanda, eu tenho certeza disso, mas juntos nós vamos estar vencendo todas elas. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu queria agradecer vocês pela confiança, depositada a mim e a Tia Ju, e falar que tudo nós vamos deliberar juntos, para a gente poder estar somando e avançando juntos. Tá joia? Queria passar a palavra para vocês, quem quiser fazer alguma consideração, a Gisele, deputada Gisele, deputada Carla. Tudo bem, deputada? Senta à vontade. Senhor presidente, faço votos ao senhor, estendido a Tia Ju, para que possamos fazer um excelente mandato. Obrigado. Nós juntos, tenho certeza que vamos fazer. Deputada Carla. Eu gostaria só de felicitar o nobre presidente, o Munir Neto, a Tia Ju, dizer que conte conosco. As políticas sociais são muito importantes para o desenvolvimento do Estado, para a qualidade de vida das pessoas, e as crianças, os adolescentes, eles precisam realmente desse foco, dessa atenção. Muito feliz por tê-lo como presidente, essa pessoa sensível, e com a experiência já adquirida nos mandatos do seu irmão, como secretário de assistência social desse município, também tão próspero que é a Volta Redonda. Estamos juntos, no que precisar, conte conosco. Obrigado, gente. Temos aqui também a honrosa presença do deputado Rodrigo Amorim. Deputado, quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa? Só saudar o V. Exª e os demais membros, uma comissão importante e prestigiada, mas aqui ao lado da comissão, na instalação da outra comissão, eu queria deixar de dar um abraço a todos os coletivos. Parabéns. Obrigado, deputado. Não havendo mais nada... Eu quero dar uma parada. Ah, desculpa. Senhor presidente, eu já legislei em causa própria, porque eu tenho aqui, desde há muito tempo, uma lei que institui a política do idoso. Então, nessa comissão, eu tenho o estatuto do idoso, que foi feito por mim e mais alguns colegas que discutimos e elaboramos. E eu vou passar uma cópia às suas mãos e também dos outros membros dessa comissão. A comissão muito importante da criança tem muito o que se fazer, que, primeiramente, a gente precisa observar e ajudar as crianças no que se refere ao tempo que elas gastam, que é mínimo na escola. A gente precisa dar mais tempo e mudar, talvez, a grade curricular para que as crianças possam ter alguma formação que possam utilizar. Porque não adianta... Eu, por exemplo, estudei um monte de coisa no ginásio e também na escola pública, não usei mais. Trigonometria? Para que isso? Me tornei engenheiro e não usei nada. E outras matérias que, às vezes, não têm sentido. Então, o Brasil precisa dar uma mudança nessa grade e também considerar cursos profissionalizantes, dar à criança uma chance de ela começar a gostar de alguma coisa. Então, eu parabenizo a todos que estão nesse desafio. Eu sou aqui um simples suplente, mas vou colaborar de todas as formas com o presidente, a vice e os membros efetivos, quando precisarem de mim. Muito obrigado. Agradecer ao nosso grande deputado Samuel Malafaia, deputado. Vamos contar com a tua experiência, a tua ajuda. Com certeza não tem essa questão de suplente. Nós vamos todos trabalhar em conjunto. Vamos precisar muito da sua experiência, do deputado Ottoni e também de Paula, porque vocês são pessoas experientes, que vão nos ajudar muito. A experiência da nossa deputada Carla, que foi prefeita por quatro mandatos, então conhece bem também a questão do executivo, onde nós vamos ter que ajudar os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, Gisele, obrigado por você fazer parte dessa comissão. Eu tenho certeza que juntos nós vamos avançar muito nesse tema da criança, adolescente e idoso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que nós vamos avançar muito nesses quatro anos. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui encerrando essa primeira sessão e vamos depois definir juntos qual a melhor data, o dia da semana e o horário, para a gente poder marcar, ou quinzenalmente, ou semanalmente, para a gente estar debatendo os assuntos em pautas, que vai surgir para nós. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.